A importância de sancionar a pele é, sem dúvida, um bem maior para a população, para os osomizados. Então, eu acho que essa questão, isso tem que ser visto. Grande parte da população, ou posso dizer, acho que a maioria da população desconhece o que é um osomizado. Eu passei a ter conhecimento bem recentemente, porque o meu pai, hoje, além da colostomia, ele também tem a neofrostomia. Então, quando a gente fala esse nome, as pessoas se assustam, a grande maioria, pelo desconhecimento. Só que isso hoje é uma realidade, é uma realidade de muitos, só que poucos são os que têm conhecimento. Então, eu venho aqui pedir à presidenta Dilma sancionar essa lei. Fala aqui em nome do meu pai, que hoje está em casa, sem condições de sair de casa. E, assim, é uma tristeza muito grande para ele, é uma tristeza muito grande para a família, porque os problemas não acabam por aí. Com isso, são outros problemas decorrentes disso também, problema de saúde. Então, é fundamental sancionar essa lei, porque a gente paga o plano de saúde, a gente paga um plano de saúde caro. E eu acho que é extremamente válido essa lei entrar em vigor e trazer um benefício, um conforto para o osomizado. A gente tem um custo altíssimo dessas bolsas. No caso do meu pai específico, a bolsa de neofrostomia, hoje, é uma marca importada, não tem uma marca nacional. Cada bolsa custa, em média, 300 reais, sendo que a gente fala que são, no caso do meu pai, ele utiliza duas bolsas e dura, no máximo, dois meses. E, agregado a isso, ainda tem a bolsa de colostomia, ainda tem os remédios. Então, eu acho que, de fato, não tem mais por que adiar isso e sancionar para já, presidenta. Fica aqui o meu pedido. Fica aqui o meu pedido.